Não, pode subir, pode subir. Vai, agora vem, vem. Muito mais divertido. Muito mais divertido. Muito mais divertido. Bebe, vou, tá, ao. Não, pode subir, pode subir. Vai, agora vem, vem. Balança. Segura na corda. Isso. Isso. Não, não, não. Não, não, não. Não! 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 Eu não vou passar você! Eu não sei o que você quer! Jagu! Eu não sei a minha tua! Eu não sei a tua! Não! 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 Não, 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 não Ela pode subir, você consegue subir mais um pouquinho? Dá pra subir? Ah, é o máximo? Ah, tá, tá. Isso! Isso! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma